O que é a Igreja? Santo Afonso Rodrigues e São João Del Caxilo. Então, peçamos a intercessão desses santos também neste dia para todos nós, mas em especial para você que está vivendo esse tempo forte de retiro. Nossa regra de vida hoje é o artigo 366, o testemunho da caridade da comunidade. A primeira forma de evangelização é o testemunho pessoal e comunitário. A nossa vida, sem termos necessidade de falar, deve ser um anúncio evangélico. Os irmãozinhos e irmãzinhas de Jesus, da espiritualidade do bem-aventurado Charles de Foucault, são chamados a viver este carisma numa vida escondida em Jesus. O testemunho de uma comunidade é bem mais forte, pois estão reunidos em nome de Cristo. Ele mesmo está no meio deles. A primeira forma de testemunho é a própria vida do missionário da família cristã e da comunidade eclesial, que torna visível um novo modo de se comportar. O missionário que, apesar dos seus limites e defeitos humanos, vive com simplicidade, segundo o modelo de Cristo, é um sinal de Deus e das realidades transcendentes. A caridade fraterna é o motor, a alma de toda missão. É porque nós mesmos fomos beneficiados por este amor de misericórdia que nos tornamos apóstolos desta misericórdia. Antes de tudo, para com os nossos irmãos de comunidade, que são os mais próximos a amar. A verdadeira caridade missionária nos faz começar com aqueles e aquelas da nossa própria casa. Se não há esta caridade do Espírito, nossa atividade missionária pode reduzir-se a uma simples atividade exterior, no máximo filantrópica e social. O único critério pelo qual tudo deve ser feito ou deixado de fazer, mudado ou mantido, é o princípio que deve dirigir cada ação e o fim para qual deve tender. Agindo na perspectiva da caridade ou inspirados pela caridade, nada é impróprio e tudo é bom. A nossa comunidade busca cada dia o tom da caridade, que nos é dada pelo diapasão do coração de Cristo, nos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Então, hoje a nossa regra de vida vai nos fazer uma chamada, um convite a exercermos essa caridade, essa misericórdia, porque o tema é testemunho da caridade na comunidade. Como que devemos viver isso? E quem são os primeiros a serem beneficiados? Como o nosso gesto de caridade, de amor e de misericórdia? É o nosso irmão que está ao nosso lado, nosso irmão de comunidade, mas também o nosso irmão que está em casa. Então, você que está nos acompanhando, hoje é chamado junto com a comunidade de Sementes Verbo. Também exercer essa misericórdia para com aqueles que estão mais próximos de ti. E o mais próximo é aquele que habita contigo, aqueles que trabalham contigo, aqueles que convivem contigo. Então, hoje a comunidade é chamada a viver esse sentido de caridade. E o nosso senador vai dizer que a caridade fraterna é o motor da missão, ela é o motor da vida comunitária. Porque se não tivermos a caridade, tudo se torna muito pesado e nós caímos, às vezes, na tendência da murmuração, do erro. Então, exerçamos esse olhar e esse amor de caridade que vai além, que suporta o outro. Não o suporte de que não aguento mais, mas o suporte de sustento, que é capaz de amar e de dar a vida ao outro até o fim. As leituras de hoje que nos são apresentadas é do livro do Apocalipse. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros, que estão diante do Senhor da Terra. Caso alguém queira prejudicá-las, sai de sua boca um fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretendesse prejudicá-las, e deste modo, que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiserem. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas. Vencê-la-as e as matará. Seus cadáveres ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações, veem seus cadáveres durante três dias e meio, impedindo que sejam colocados numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, ficam alegres e trocarão presentes, pois estes dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois dos três dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, penetrou-os e eles se puseram em pé, e um grande medo se apoderou dos que o contemplavam. Ouvi, então, uma forte voz do céu, que lhe dizia, Subi para aqui, e subiram para o céu numa nuvem, e seus inimigos o contemplaram. Não só a primeira leitura, mas o salmista hoje, Salmo 143, De Davi, bendito seja o Senhor, meu rochedo, que treina minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra, meu amor e minha fortaleza, minha torre forte, meu libertador, o escudo em que me abrigo e que a mim submete os povos. Ó Deus, eu canto a Ti um cântico novo, vou tocar para Ti a harpa de descorda, És Tu que dás a vitória aos reis, e salva a Davi, Teu servo. Salmo tão belo de hoje, e um salmo de vitória, mas, sobretudo, um salmo onde nós podemos renovar a nossa confiança em Deus. Olha que bonito o salmista vai dizer, né? Bendito o Senhor, que é o meu rochedo, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Então, o salmista vai dizer que o Senhor é aquele que nos ajuda a combatermos, ligeiramente, que nos treina para o bom combate. E devemos lembrar que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso abrigo, a nossa torre forte, o nosso escudo e, sobretudo, o abrigo em que nós podemos repousar, o abrigo em que nós podemos confiar. Então, o salmista nos convida a renovar a nossa confiança, diante também das batalhas diárias do dia a dia, que somos chamados a viver. E depois de vencermos a batalha, o salmista nos convida a cantarmos o nosso hino, o nosso cântico de louvor, de gratidão, de ação de graças, por sabermos que somos vitoriosos, não pelas nossas próprias mãos, mas somos vitoriosos juntos com Deus, né? O Senhor que é esse Rei que nos salva e que vai à nossa frente. O Evangelho de hoje, de São Lucas, Aproximando-se, alguns dos saduceus, que negam existir ressurreição, interrogaram-no. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram, e assim os sete morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os sete a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu, Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro século e na ressurreição dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Pois nem mesmo podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da Saça, quando diz, O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos com efeito vivem para Ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe, Mestre, falastes bem, e já ninguém ousava interrogá-los sobre coisa alguma. Então a gente vê que aqui o foco desse evangelho, não é tanto a situação da mulher, de quem ela vai ser na vida eterna, com quem ela vai estar casada, não é tanto a dimensão do casamento que é indissolúvel, do direito de repudiar ou não a mulher. Mas o foco do evangelho hoje vai nos dizer quem crê na ressurreição. O Senhor vai nos fazer uma chamada da importância de termos a consciência, será que nós acreditamos de fato na ressurreição dos mortos? E estamos prontos a viver essa passagem, estamos prontos a fazer esse percurso de que temos a certeza, temos uma fé, acreditamos na ressurreição, acreditamos que a nossa vida aqui, ela é passageira, que nós estamos aqui apenas cumprindo a nossa missão, aquilo que nós somos chamados. Então o evangelho de hoje vai nos fazer essa chamada de atenção. Será que cremos de verdade na ressurreição dos mortos? Será que somos homens e milhares de fé, que temos a certeza do nosso lugar e onde nós somos chamados, onde nós nos encontraremos e lá não seremos casados, não seremos todos irmãos, seremos todos aqueles que irão cantar a glória de Deus. Eu creio que quando estivermos no céu, nós iremos viver um eterno louvor de gratidão a Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo amor que o Senhor teve com cada um de nós, certamente viveremos um júbilo da misericórdia e da salvação de Deus na vida de cada um de nós. E lembrando que hoje devemos pedir também, junto com os santos, a intercessão de São Roque, de Santo Afonso e de São João del Caxilho. Então que esses santos também, com certeza nos encontraremos na glória, certamente estarão lá para interceder por cada um de nós. E a leitura patrística de hoje é das cartas justamente de São Roque e Gonzales, presbítero. Espero que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Voltando pouco, depois para lá encontrei um lugar onde podia ficar, uma pequena chopana, perto do rio. E passando algum tempo, ofereceram-me uma palhoça maior. Dois meses mais tarde, o Padre Reitor enviou o Padre Diogo de Bora. Este chegou finalmente na segunda-feira de Pentecostes. Com muita consolação, considerávamos como o amor de Deus. Nos juntava naquelas terras tão longínquas. Dividimos entre nós o limitado espaço da nossa morada, com um tabique feito de canas. Ao lado, tínhamos uma capela pouco maior que o próprio altar em que celebrávamos a missa. Por eficácia deste supremo e divino sacrifício, em que Cristo se ofereceu ao Pai na cruz, começou Ele a triunfar ali, pois os demônios que antes costumavam aparecer a estes índios não se atreveram a aparecer mais, como testemunhou algum deles. Resolvemos continuar na mesma palhoça. Embora tudo nos faltasse, o frio era tanto que nos acostumavam a adormecer. O alimento também não era melhor, milho ou farinha de mandioca, que é a comida dos índios. E porque começamos a buscar pelos bosques umas ervas de que se alimentam os papagaios, com estes apelidos nós os chamávamos. Prosseguindo as coisas deste modo e temendo os demônios que, se a companhia de Jesus entrasse nessas regiões, eles perderiam em breve o que, portanto, o tempo tinham possuído. Começaram a espalhar por todo o Paraná que nós éramos espiões e falsos sacerdotes e que trazíamos a morte em nossos livros e imagens. Divulgou-se isto a tal ponto que, estando o Padre Boroa a explicar aos índios os mistérios da nossa fé, eles temiam aproximar-se das sagradas imagens, com receio de algum contágio mortífero. Mas essas ideias foram se desfazendo pouco a pouco, sobretudo quando viram com os próprios olhos que os nossos eram para eles como verdadeiros pais, dando-lhes de bom grado quanto tinham em casa e assistindo-nos os seus trabalhos e enfermidades de dia e de noite, auxiliando-nos não só em proveito das suas almas, o que é certamente mais importante, mas também dos seus corpos. E assim, quando vimos consolidar-se o amor dos índios para conosco, pensamos em construir uma igreja que, embora pequena e modesta e coberta com palha, apareceu a esta gente miserável como um palácio real e ficam atônitos quando levantam os olhos para o teto. Ambos tivemos de trabalhar com barro para fazer o reboco e para ensinar os indígenas a fazer tijolos. Deste modo, conseguimos ter a igreja pronta para o dia de Santo Inácio, do ano de 1615. Neste dia, celebrávamos lá a primeira missa e renovávamos os nossos votos. Houve ainda outros ritos festivos. Quanto era possível segundo a pobreza do lugar? Também quisemos organizar umas danças, mas estes rapazes são tão rudes que não conseguiram aprendê-las. Levantamos depois uma torre de madeira e pusemos nela um sino que a todos encheu de admiração, pois nunca tinham visto nem ouvido semelhante coisa. Também foi ocasião de grande devoção uma cruz que os próprios indígenas levantaram. Tendo-lhes nos explicado por que razão os cristãos adoravam a cruz, eles se ajoelharam conosco para adorá-la. Desconhecida até agora nestas terras, espero em nosso Senhor que esta cruz seja o princípio para se levantarem muitas outras. Então, que bonita a evangelização destes santos no meio dos indígenas que apresentaram, de modo particular, essa experiência de igreja, apresentar o próprio Cristo através da sua cruz e eles na sua simplicidade e inocência o adoraram, vendo ali um lugar sagrado, um lugar de Deus. Então, pensamos nesse dia em intercessão desses homens santos que foram evangelizar os povos indígenas e que hoje somos chamados também a sermos como eles, evangelizadores e desbravadores em muitas terras onde não conhecem o Cristo. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.